Game, 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 game Cê que é o quê? Cê que é o quê? Beat ganha pra dedo Louis De Valenciar, cuti-cuti Ela é de Chanel ou Burberry Cê que é o quê? Cê que é o quê? Ele te dá prata, eu tô Diamond Só comprou no shop, eu tô Fashion Tô de Nike, Khan, cê de Maison Cê que é o quê? Cê que é o quê? Beat ganha pra dedo Louis De Valenciar, cuti-cuti Ela é de Chanel ou Burberry Cê que é o quê? Cê que é o quê? Ele te dá prata, eu tô Diamond Só comprou no shop, eu tô Fashion Tô de Nike, Khan, cê de Maison Tô de Nike, Khan, cê de Maison Passei no seu bloco de Falcon Cê tentou atrasar o meu lado Mas você chegou atrasado Cê falou que é avançado Só que cê já foi ultrapassado Porque cê age igual o otário Quer chamar atenção, retardado Tipo Barry na B Fala que ama, mas gosta é do Jim Senta na pica olhando pra... Fala que ama, mas gosta é do Jim Senta na pica olhando pra... Senta na pica olhando pra...